Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em que eu te falo, eu sou eu, Eduardo Hoje falando por que o carro bate tucho, né? Por que o motor do carro, né? Porque não é nem o carro O tucho é uma peça que faz parte do motor do carro Tucho, como todo mundo sabe, fica no cabeçote, né? Aqui não tem como mostrar, mas em vídeos anteriores já mostrei Vou até tentar pegar um gancho de um vídeo mais antigo aí Na época que eu desmontei o cabeçote, né? Esse cabeçote foi feito retífica de face, né? Plana Bom, um dos fatores que faz o tucho bater É o próprio desgaste do tucho, tá certo? Outra coisa, problemas na lubrificação Como é que eu faço para saber se está com problema de lubrificação? Relógio de medir pressão aqui de óleo, né? Medir a pressão do óleo se está dentro do que o fabricante recomenda Aqui o EA111 só tem uma regra para 2.000 RPM Ele tem que dar mais de 2 bar de pressão, tá certo? Na lenta, o ideal é que não caia muito de 1 O meu chega a 1,2 Foi o que o pessoal já viu em outros vídeos Quem assistiu os vídeos anteriores a esse aqui Viu um dos fáceis testes aqui no meu carro com o relógio Tá certo? Então, ficar de olho na pressão de trabalho aqui do motor, né? Na pressão de óleo do motor, tá certo? Outra coisa Óleo vencido, né? Atrapassou a quilometragem de troca, não trocou o óleo Óleo inadequado Esse motor usa 5W40 Você colocar um óleo mineral 2050, você está matando o motor Eduardo, eu já uso e não tem esse problema Tá certo? Então, às vezes a pessoa está usando aquele óleo, o motor já se amaciou naquele óleo E se você voltar para o 5W40, pode ser também fatal Então, óleo errado Se está usando errado durante muito tempo, ainda vai manter o errado Infelizmente, para voltar para o certo Pode ser que tenha problema, pode ser que não Então, eu não recomendo Então, eu não vou dizer a você que faça Então, não adianta nem você perguntar Espero que já tenha respondido Para adiantar aqui o processo E, às vezes, eu nem vejo todos os comentários Eu até peço que vá lá no Instagram do canal Arroba em 4 e 2 rodas Então, pessoal É um dos problemas Outra coisa que pode fazer perder pressão de lubrificação São já folgas nas outras partes internas do motor Porque a bomba de óleo Ela não faz pressão de óleo Ela faz vazão Quem vai fazer pressão é uma retenção no sistema Tá certo? E a pressão no sistema é causada pelas folgas do motor Certo? Todo motor tem que ter uma folga ideal de trabalho Quando essa folga aumenta muito Devido a um desgaste natural do motor O motor já está com alta quilometragem E um desgaste já acentuado Pode-se perder pressão de óleo E aí você tem aqui uma perda na pressão Que vai ocasionar uma malubrificação na parte superior do cabeçote O A111 é campeão nesse problema Não é falando mal dele Tá certo? Tem gente que vai meter o pau nesse motor Mas eu tenho o meu aqui Graças a Deus dá pra usar tranquilo Tá certo? É muito diferente do motor AP Motor AP é ali, era o motor Né? Alta performance, né? Que significa AP Pessoal, um motor como esse aqui Terceira de cuidados O óleo correto, tudinho Outra coisa O pescador da bomba de óleo Pode entupir com o tempo A formação de borra O 1.0, que é diferente do 1.6 É mais propício a ter problemas de lubrificação Tá certo? Porque a construção dele tem Eu não vou entrar em detalhes Mas ele forma mais questão de borra Entope a peneira da bomba de óleo E já dá problemas aí Nas lubrificações aqui superiores do cabeçote Sofre muito Diferente do 1.6 Que tem um cárter maior Tem dois cárter Tem um cárter de aço embaixo E tem um cárter de alumínio São dois cárter Eu acho que por conta de ter Um cárter maior A questão Da saída dos vapores Lá dentro do cárter Ela fica melhor Para o 1.6 Eu acho que deve ser isso Ainda não estudei Ainda não sou formado em engenharia mecânica Não Estou estudando ainda Agora em 2024 Iniciei meu curso Mas não vou entrar em muito detalhe não Para ninguém dizer que eu Estou estudando em faculdade Então pessoal Esse é o vídeo de hoje São dos fatores Medir a pressão de óleo do motor Está com a pressão de óleo abaixo Eduardo Como é que eu faço para resolver? Bom vamos lá Como é que faz para resolver? Verificar a natureza Que está fazendo isso É a pressão de óleo que está ruim? Verificar a pescadora A bomba de óleo Verifiquei Não é Pode ser a bomba de óleo? Pode ser a bomba de óleo Pode ser também Se você trocou a bomba de óleo O problema perdura? Continua? Pode ser já a folga Certo? Nas partes móveis do motor Que contribui para a perda de pressão de óleo Aí não tem jeito Aí tem que fazer uma retífica E resolver o problema Está certo? Ou como muitos aí no YouTube Também fazem Fazem o ajuste aí Das bronzinas Daí das bielas E dos mancais fixos Do virabrequim Está certo? Então não entro muito em detalhe não Porque isso aí é uma coisa Que o pessoal está fazendo por aí E divulga muito no YouTube Você vai pesquisar E você vai encontrar Ok? Então mais uma vez Quero agradecer a atenção de vocês Agradecer a vocês Fique com Deus Um forte abraço Não mostrei aqui o relógio funcionando Mas assista os vídeos anteriores Que você vai ver meu carro Funcionando com esse relógio aí Fazendo o teste Ok? Fique com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Obrigado Fui! 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 Fui!